Música Menino, estive na Bahia Que lugar é aquele? Eu sou de Pernambuco, não sou da Bahia Mas eu preciso conhecer o Nordeste Pelo amor de Deus Contando um pouquinho mais da minha vida Tu nunca foste pra Bahia? Não menino, vamos agora Não, não, porra A gente ficou no baixo de dente lá, essas coisas Vai com essa roupa mesmo, vamos? Gente, é incrível, olha isso Música Música Gente, pra quem não sabe, foi aqui na Bahia Que Calabé declarou a independência, né, do Brasil Isso é a torre onde a Rapunzel Jogou as tranças de mel dela É a atual casa da Daniela Mercury, né Diz a lenda que uma vez a Daniela Estava com a causa que ela precisou fazer a barra Desde então esse farol ficou conhecido como o farol da barra Gente, pouca gente sabe Mas na verdade Deus não criou Adão e Eva Deus criou a banda Eva, tradução da Bíblia Entendeu? As pessoas vão perdendo isso Mas Deus criou a banda Eva, na verdade Ah, mas o que a Baiana tem? A Baiana tem a escola Ela é incrível, né, a Baiana E ela tem um sorriso no rosto Por quê? Por quê? Porque ela come a cara Jack Ela é ótima A Baiana tem um monte de coisa O que que tem na Baía? Novos Baianos Lembra dos Novos Baianos? Podia botar a Ivete nos Novos Baianos Entendeu por quê? Novos Baianos ficaram velhos Colocar o Carlinhos Brown, a Ivete Esses são os Novos Baianos Deixa a Cláudia Leita ali também qualquer coisa Aqui tem muita fruta, gente Aqui é muito frutífero Aqui é até praticamente tropicana, né Então aqui tem caju, cajurina, ciriguela Inclusive tem um projeto de lei Que tá entrando aí pra o governo colocar Uma categoria de stop Só pras frutas daqui da Baía Eu tenho muitas dúvidas Por exemplo, Netinho Netinho é neto de quem? Eu acho que Netinho é neto de Maria Bethânia Maria Bethânia é irmã de Caetano Caetano é amigo do Gilberto Gil Gilberto Gil é pai da Preta Gil Eu acho que tudo aqui em Salvador Começou na Preta Gil Entendeu? Gente, isso aqui é um monumento da cruz caída Que é muito pertinente esse nome Não sei, alguém infelizmente deixou cair E por aqui ficou Começou aqui o amor de Julieta e Romeu De Shakespeare E Shakespeare é amigo de Jorge Amado, né? Gente, ali vocês podem ver o Acarajé da Mara Quem diria, né, Mara? O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Inclusive eu queria aqui corrigir o Injustiça Que a Tieta não é a Sônia Braga, gente Quem é a Tieta? A Tieta é a Beth Faria, tá? Eu acho que Sônia Braga nem faria questão do posto de Tieta Mas Beth faria Gente, aqui é o elevador Lacerda Não fica brincando no elevador Senão ele chama o síndico Que é o Tim Maia Tem algumas coisas que são muito curiosas Que só tem aqui Por exemplo, aqui o pessoal segue o trio elétrico Que é um negócio interessante, né? Você seguir o trio elétrico Segue aquele trio elétrico Aqui é tão bonito, gente Nas escolas o uniforme é o Abadá É maravilhoso Lá em São Paulo é que se ganha dinheiro Mas é aqui que se vive bem, né? Gente, um beijo, um cheiro Até a próxima O que é que a Bahiana tem? E meu Deus Tu lembra da moça bonita na Praia de Boa Viagem? A moça, velho No meio da tarde do Dominga Azul A Belle de Ju Era linda, mas o tubarão comeu, infelizmente Meu, que emoção, velho Tô aqui em Recife, onde Spielberg gravou o filme do Tubarão, né? Sim, não tenho mais respeito Recife é conhecida pelos rios, né? Pelas pontes Ela é a vendeza brasileira, gente A gente não costuma muito andar de gôndola, não A gente tá mais acostumado a andar de ônibus nele Recife, gente Toda essa região foi colonizada o quê? Pelos holandeses Vieram os portugueses e os holandeses se fuderam A gente começou a comer bacalhau Começou a fazer pastel de Belém Inclusive tinha muitos judeus aqui, né? Eu sei que os judeus foram-se embora Foram fundar uma outra cidadezinha aí É... Nova York Ei! Quanto que é pra ir pra Nova York? Uma coisa bonita ali é a torre de cristal de Francisco Brenan A gente chama carinhosamente de Pemba de Brenan Ele é meio velhinho Eu não sei como é que ele tá mantendo a Pemba tão ereta Tá vendo o que é a potência da macaxeira? Aqui ninguém saúda a mandioca Aqui a gente reverencia a macaxeira Quando vocês verem pra cá Não deixem de visitar as torres gêmeas de Recife Só não vem no 11 de 70 Mas eu tô com a fome da porra Vamos comer um negocinho Recife tem um agravante Eles gostam muito de comer fruta e do mar Eu nunca fui muito chegado em comer fruta, né? Então o pessoal aqui adora caranguejo, siri Eu não come essas coisas não Digo logo Vamos comer lá siri Agora vamos morrer, querido Eu adoro os doces dessa cidade Pela bonita Aqui tem queijo para com mel de engenho Que eu não sei onde eles arranjam Porque a gente não tem mais engenho Deve ser importado Isso aqui é um doce muito tradicional De banana com açúcar Que a gente chama de nego bom Eu vou dizer É um negócio muito bom mesmo Inclusive eu fiquei sabendo Que mudou de nome Agora é doce afrodescendente Mas rolinho de boa índole Mas o que eu gosto mesmo É do bolinho de rolo, né? Recife e Olinda é meio que a mesma coisa E quem que não conhece os famosos bonecos de Olinda? Olha só as personalidades Nos quatro cantos cheguei Todo mundo chegou Não, veja bem, João Eu comecei aqui em canalzinho no YouTube Gente, isso aqui é o Ariano Suassuna Ah não, desculpa, gente É aqui Que prazer encontrar o Djavan aqui Graçinha Conhece essa banda de frego, os Beatles? Aqui a gente não fala Você entendeu, meu caro? Entender esse cabra? O Recifense criou o seu próprio tempo verbal Aqui a gente fala Vice, fosse Gente, eu sou apaixonado por Recife Realmente é a cidade onde eu nasci Infelizmente eu não moro mais aqui Mas se você quiser morar aqui Tem vaga no meu quarto Minha mãe pode te botar lá Eu só não desenho na parede Que ela ficava louca quando eu fazia isso Eu levei cada beliscão Naquela época eu podia dar beliscão, viu? Um beijo Vou tomar banho de mar Mentira, velho Quero morrer não E gente, tudo bem? Tudo bom? Como que vocês estão? Não, como é que tudo bem? Trabalhando muito, né? Escuta Às vezes eu tô andando na rua A pessoa para e me pergunta Por que que tu se alimenta tão mal, hein? Eu falo Rapaz Todo mundo tem um fiscal de comida, né? Tudo que você vai comer A pessoa fala Eita, já tá comendo hambúrguer de novo Comeu ontem Gente, me deixa Deixa eu comer o que eu quiser Quando saiu o milkshake Agora do ovo maltinho do McDonald's Eu fui o primeiro a ir comprar Tu visse o vídeo, né? Gente, vem aí Por favor, né? Não, modesta parte É a opinião do especialista em comida trash Mas a grande questão, gente É que chega uma idade Que a gente tem que começar a pensar na saúde mesmo, né? Então é melhor pensar agora Enquanto eu ainda tô jovem Que eu tenho 17 anos Aí eu pensei Pronto Acho que o primeiro passo Pra entrar nessa coisa de vida saudável De contato com a natureza É tomar um suco detox Que depois de tomar um suco detox Você realmente entra em contato com a natureza Entendeu? Caralho, dá certo mesmo Já ouvi o lobo ivando para a lua azul Será que já viu um lince sorrir? Vamos lá Vamos lá Entrar nesse clima Sentir o ar puro Ouvi os sons da natureza Me dá o meu tip Me dá o meu tip Se eu entrar Eu tô um pouco cansado já Faz mais ou menos uns 3 minutos que a gente tá andando Aqui como vocês podem ver É uma mata aqui Que é habitar natural Do pessoal daqui, né? É Jason, o maníaco do parque É esse pessoal Estamos aqui na escola devagar Na verdade tudo aqui é assim, gente Devagar, sem pressa O pessoal vai estudando Quando der a gente estuda Alguém colocou alguma coisa aqui Pra indicar o caminho Pode ter sido um guia Eu pode ter sido, sei lá A bruxa de Blair, né? Olha ela! Gente, aqui é que nem João e Maria Você tem que botar alguma coisa no caminho Pra depois você saber Como voltar pelo caminho Se os caras tivessem me avisando Eu tinha trazido minha boneca da Xuxa Eu botava ela aqui, ó O pessoal coloca uma pedrinha Uma em cima da outra Mas põe alguma coisa chamativa, gente Põe um quadro do Romero Brito Eu não sei Gente, isso aqui é o Beach Park Aqui do lugar Olha! Olha que curioso isso aqui Marcado no chão Não deve ter metrô aqui Tá escrito aqui, ó As árvores somos nóses Gente, que bicho é esse? É Pokémon? Ai, que susto Nossa, que sabor Ai, que medo Acho que a gente está oficialmente perdido, gente E não tem nenhum quiosque do McDonald's Pra comer um Mac-Colosso Acho que a gente vai ter que consultar o guia Ó, uma coisa é certa Eu nunca mais vou acreditar nesses filmes Tipo Goonies, não sei o que Que as crianças vão pro meio do mato Gente, não tem como vir pro meio do mato Olha isso aqui A gente está tudo perdido Com licença, tudo bem Tu sabe onde é que fica a floresta do sussurro? E olha o grito! Agora todo mundo segurando o chão Todo mundo segurando o chão Vou dizer Hoje na floresta O que é que tem, vai? Gente, é muito engraçado, né? Porque a água desse ribeirão é preta, né? Você vê, né? Você paga uma viagem pra Bahia E vai pra ribeirão preto Pra quem não sabe Aqui que foi gravado aquele filme É na Conda, né? Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ô, gente, foi lá? Vamos só com a gente Que é o atleta A cobra subir A cobra subir Liga aí! Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir Bom, a gente tá indo pro Poço Azul Poço Azul Adão e Eva E o Paraíso Eu recomendo Venha pro Buracão Mas assim Não venha achando que é fácil não Porque o buraco é mais embaixo Tô procurando rachadores Gente, pra quem já jogou É muito Uncharted Isso aqui é fichinha, ó Tem até os coletes A natureza, ela provém tudo mesmo, né? Diamante, diamante Chapara diamantina Mas eu não vi uma loja das Varobs Que ainda Chupa, Lara Croft Então, gente Eu olho Foi ótimo O lugar é bonito e tal Mas é o seguinte Não dá pra mim Negócio de trilha Negócio de comida saudável Não, infelizmente Mas agradeço Muito obrigado, Deus Que colocou essa natureza linda Maravilhosa pra gente Cheia de mosquito Mas não Eu vou ficar em casa Com o meu ar-condicionado Obrigado Um beijo, gente Obrigado vocês terem assistido Vai assistir os outros vídeos do canal Que eu tenho certeza Que tu não assiste nem metade ainda Gente, vamos embora Achei Stranger Things Pela oitava vez na Netflix Gente, tô aqui com o vídeo Mais caro desse canal Porque eu vim pra Paris Pra mostrar pra vocês Como é que são as coisas por aqui Ó aqui, ó Torre de Pisa Tô doido pra sair Pra comer uma pizza, gente Achei engraçado aeroporto Porque você tem que ficar olhando Essa lista aqui Pra ver se o seu nome tá na lista Tô aqui na esteira Do Jetson, né Essa esteira aqui Leva todo mundo O povo fica parado A esteira vai Que nem no Jetson Quer um pouquinho de uísque, madame? Claro que não Acabei de chegar em Paris E a Rita tá aqui Tentando me ajudar, né, Rita? Tentando me ajudar Chegar na própria casa dela Porque a gente não sabe Onde fica o... Responde ou passa Ônibus Certo, a resposta Vou no banheiro Na verdade é muito fácil Aqui eles falam com a gente Tomlete Isso é gato do meu, gente Isso é a Rita que tá dizendo, né, Rita? Ela mora, sei lá, na Euro Disney Olha isso E chegou com sucesso na casa da Rita Que é esse mimo Ela já me deu um drink Deve ser o que os parisienses tomam Pra ver aquelas coisas de Asterix, sabe? Eu gosto porque todo mundo aqui É que nem na Bela e a Fera O pessoal chega pra você e fala Bonjour, bom dia, como vão todos? Já aprendi a falar a minha primeira palavra Em francês, monange É ele que salva a sua pele Meu vocabulário é limitadíssimo Então, tô tendo um pouquinho De dificuldade de comunicação aqui, né? Porque aqui, infelizmente Ou não tem fisco Ou o fisco daqui é muito ruim Porque ninguém fala inglês O povo aqui não fala inglês Eu não faço friends aqui, não, gente O básico, a pessoa ia saber, né? How you do it? Me ajuda a te ajudar? Liberté Égualité Fiancé Gente, olha essa minhoca Vocês conhecem essa minhoca De algum lugar? Rapaz, alguém precisa tombar Essa minhoca Porque ela é patrimônio histórico Do mundo Contrataram até os caras Que fazem pintura Lá no Brasil, sabe? Pra... Muro de escola Eu comprei um Danete francês Gente, é maravilhoso Esse pessoal gosta De imitar a gente mesmo, né? Como é que eles fazem Danete? Quem tá no Brasil Não precisa vir não Que é tudo igual O pão aqui é francês Vocês que vêm pra Paris Fiquem espertos Em relação ao Moulin Rouge Entendeu? Porque eu fui entrar E a banda Rouge Não tá aí Por que a gente gosta De segurar os monumentos, gente? Deixa o monumento no lugar Pra que tu quer ficar segurando? Pelo amor de Deus Ah, finalmente Ah, olha o Quasimodo ali Eu sou meio traumatizado com esse filme Porque eu nunca entendi Por que o Quasimodo Não ficou com a Esmeralda, né? A Esmeralda, é claro Que ficou com o loiro Garboso Não ficou com o feio, né? É, não pode ser feio O filme da Disney Senão você não vai casar Paris é a capital da moda, gente O pessoal se veste muito bem Finalmente cheguei num lugar típico Onde os franceses costumam comer, né? Que é o McDonald's Mas na verdade A alimentação aqui em Paris é tranquila Típico café da manhã francês, né? Que inclui Lavage Como é que fala, Rita? Lavagem Lavage Lavage Que é o polenguinho deles, né? Os caras são bons, gente Os caras são bons Ele põe logo a imagem de Beuzebú Aqui na capa, né? Pra você comprar Tá rindo porque tá feliz Porque come croassa todo dia Uma vaca fina E claro, o café da manhã Aqui na França Não poderia ficar completo Sem um creme brule Ele é tipo um... O que que ele é, Rita? É um creme de vanila, né? Que tem uma casquinha Esse aqui não tem casquinha nenhuma Porque... Eu sou... Não sei fazer, gente Quem gostava muito disso aqui Era a Mely Ela gostava de ficar quebrando A casquinha do Cambly, né? Eu não tenho esse tempo Infelizmente Eu vou ter que enfiar Me emociona um pouco, né? Tá aqui do lado do Rio Senna Carlos, eu chamo a Senna Por causa da Ayrton Senna, gente Claro que não, gente Pelo amor de Deus Isso aqui é homenagem ao Rubinho Barrichello Mas é que o Senna chegou na frente É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu tô apaixonado por Paris Bom, agora eu vou voltar pro Brasil Comer um panachá Tudo foi e tudo vem Entre meus rein E eu te rejoine É isso, gente Termine agora com o futebol E uma afiche Excitante Em perspectiva Milão reço a Barcelona Em demi-final da Liga dos Champions É isso, gente É isso, gente É isso, gente É a mistura do Brasil Com Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito É ser a mistura Gente, tô aqui no carrossel do Louvre Tô embarcando nesse carrossel Por que sem vergonha? Rapaz, não tô entendendo Essa é a pirâmide do Louvre Tá vendo, gente? Não é só brasileiro que gosta de fila O francês também gosta de fila De acordo com o que o Tom Hanks disse A Mona Lisa tá aí dentro Eu quero conhecer, né, velho? É, mas não penso que vai ser fácil achar essa mulher aqui dentro, não, gente Olha o tamanho disso aqui Mas eu vou achar essa condenada O bom é que no caminho dá pra você passear Você ficar vendo, admirando as obras de Michelangelo, Leonardo Enfim, das tartaruga ninja, né? Bom, esse aqui quebrou o pescoço, coitado O filho também Mano, esse aqui me lembra aqueles quadros que o pessoal fica atrás com os olhinhos mexendo Nessa época era comum, né, gente? O pessoal andar pelado mesmo Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos era mais de 300 reais Rapaz, naquela época o pessoal já tirava selfie, ó Naquela época era assim, gente Não tinha celular, não tinha câmera fotográfica Pra mandar um nude pra alguém Você tinha que pedir pro cara te pintar pelado e mandar pra pessoa Olha aí, todo mundo andando em cavalo Depois já sabe o que vai acontecer, né? Quebra o pescoço Interessante As crianças nessa época já podiam dirigir, ó Mas não um carro, né? Só cabra Aqui um pau de selfie Engraçado, gente É que todo mundo antigamente fazia essa carinha blazer Esse biquinho, essa coisinha do foram seis Até as crianças As crianças principalmente são muito blazer Não, não acredito Gente, finalmente, olha Finalmente uma pessoa sorrindo Tudo de bem com a vida, apaixonada Parabéns, minha senhora Você já tava à frente do seu tempo, né? Bom, essa escultura é famosa, vocês devem conhecer Chama Kirista Morta Bom, isso aqui tá escrito que é o Hércules, né? Pelo visto ele tava jogando beisebol, né? Na ocasião Ih, rapaz, os caras resolveram olhar pro Pinto e ficaram meio chateados Mas será possível que até pra lutar os caras lutavam pelado? Eu já quero ir pra casa Eu não tô achando essa Mona Lisa, não Tô desistindo Ah, isso aqui é muito interessante Perceba que nessa época ele já tinha os seus próprios X-Men, né? Eita porra Olha a capa desse aqui Eita Chupa, Superman Ah, não acredito Agora parece que vai Meu Deus do céu Ela tá ali, gente Eu acho que eu achei Pelo amor de Deus Como é que eu vou chegar lá? Nossa senhora Faz o seguinte Pega seu livro de história De história da arte Dá uma folhadinha Até você achar a Mona Lisa Quando você achar Aí você fica bem pertinho dela Põe a carinha bem pertinho dela Porque aqui, meu filho Você não vai ver a Mona Lisa, não Ele deixou longe E quando você chega lá Os chineses tão fazendo a muralha da China Bom, tô indo embora do Louvre, né? Um pouquinho decepcionado Porque ninguém pode chegar perto da Mona Lisa Eu não ia fazer nada, não Não ia ficar cheirando o cangote dela, não Eu só queria dar uma olhada mais de perto Bom, gente, é isso, né? O que é que eu posso fazer? Se você gostou do vídeo Dá um curtir aí pra me ajudar E se inscreve também pra ver os próximos Sivuplema e Siboku